Salve, salve, rapazinha da DreamCipe, pega mais outro bagulho, manda um link aí pra nós, ó. Dois, bebê, dois, bebê, fit, becamec, top, beat, jd, on, tatrek, e islamic, produção não, isso aí. Agora direção, direção, arroba, tp.br, só no canal da Oclã, tem dois nas crianças da favela, vai ficar o bagulho. J.D., on the track, on the track, on the track, on the track, yeah, that's what my body, baby, that's you. Você pode me ligar, bebê, você pode se jogar, bebê, você pode mergulhar, bebê, você pode carburar, bebê, você pode rebolar, bebê, você pode aproveitar, bebê, você pode o que quiser, bebê, Só me fala o que cê quer, bebê. Cala, me lama, me igual a olipop, marca, não canta, diz que o som tá top, sou inspiração pros artistas do pop, cantor cercanejo, me ouvindo no ecode, corrente dourada guardada no copo. Tô de marola porque eu já fui pop, visto na cara de rapper snob, nem tô de quadrada, mas é bunda có. Já faz quatro anos que eu tô em ascensão, eles juravam que não era pra mim, 014 na caixa meu som, serve em despeda quem vem de onde eu vim, fuck my haters, sonha ser quem sou. Fiquei focado, porém eu mereço, é culpa minha, quem não me alcançou, eu comprei esse tênis, sem perguntar o preço. 22 dias contando as finanças, sonhei com esse dia quando era criança, eu já perdi tudo, menos esperança, hoje se nós toca as malucas balança, hoje se tem bailes malucas se cansa, PL Quest, camisa da França, liga o suete, ele traz o colom da mistura com racha importado da Holanda. Ela fez fumaça da minha varanda, com cara de santa, não engana, só faça tudo o que cê quer, bebê, pode tudo se que manda, pergunta se o bolo é uma planta, te levo na flor e com tudo, aperta um back com ela, não entende o meu oivo que você tem. Você pode me ligar, bebê, você pode se jogar, bebê, você pode mergulhar, bebê, você pode carburar, bebê, você pode rebolar, bebê, você pode aproveitar, bebê, você pode o que quiser, bebê, só me fala o que cê quer, bebê. Joga esse cash sobre a mesa, ela quer me jogar na cama e me fazer de presa, toma essa fenda e não que mereça, parece droga, vem fazer minha cabeça. Tell me, baby, what you want, what you want, não ouço nada que cês comédia fala, tá contra mim, eu vou lagar bala. Só que não é lot of shit, inclusive eu não rachado essa cara, é fumação, meu quarto pelada, é por puta, a resposta dobrada. Só que não é lot of shit, olha pra cima e arrasta, ela hipnar e me pede tapa, ela geme alto, escuto nada. Só que não é lot of shit, outro segredo eu nem te contava, se a tropa tá na pistana da bala, o que cê quer, eu trouxe na mala. Você pode me ligar, bebê, você pode se jogar, bebê, você pode mergulhar, bebê, você pode carburar, bebê, você pode rebolar, bebê, você pode aproveitar, bebê. Você pode me ligar, bebê, você pode se jogar, bebê, você pode mergulhar, bebê, você pode carburar, bebê, você pode rebolar, bebê, você pode aproveitar, bebê. Você pode o que quiser, bebê, só me fala o que cê quer, bebê. Mas, porra, gravar, né, porra, que é viciado no bagulho, vai gravar rápido esse refrão. Versão no dois mais setor, esquece, cê é louco. Mó flowzão, só versão, VKM que é muito bom também, né, mano, cê é louco, mó flowzão da porra. Mó flowzão, filho, vem com os dois, três flamaneirinho, vem com a médica bolada, a alta é pontilagem, cê é louco, cê é rio. Instrumental bolado, clipe bolado também, o irmão da dancinha, velho, cê é maneiro. Ah, engraçadinho, maneirão, pô, sarneado no clipe, instrumental bolado, somzão, pô, mas cê é louco, mas cê é louco. Rapaziada, beijão do som, beijo com esse deixado, tamo junto de misturado, fêmeas nas crianças, foi do bagulho do top pra não gravar aquele react, enorme a tropa, ainda? Deu!